O meu poço Já secou, vou buscar água na mina Porque lá eu sei que vejo minha querida menina Ela vai pra lavar roupa, lavar prato e panela Aproveito e pego a água e dando um beijo nela Eu caio com a lata d'água e derramo no caminho Eu volto pra buscar outra e pra dar mais um beijinho O meu poço já secou, vou buscar água na mina Porque lá eu sei que vejo minha querida menina O meu poço já secou, vou buscar água na mina Porque lá eu sei que vejo minha querida menina Quando vou na mina d'água parece uma novela Meu amor passa sabão, eu gosto a roupa pra ela Ela estende no varal, eu vou com o aprendedor Mina d'água para mim se tornou mina do amor O meu poço já secou, vou buscar água na mina Porque lá eu sei que vejo minha querida menina Mina d'água flutuante, nasce água cristalina Foi lá onde conheci aquela linda menina Se ela me desprezar vai ser a minha ruína Eu reafundo meu poço e não volto mais na mina O meu poço já secou, vou buscar água na mina Porque lá eu sei que vejo minha querida menina O meu poço já secou, vou buscar água na mina Porque lá eu sei que vejo minha querida menina O meu poço já secou, vou buscar água na mina Perambulando pelas ruas da cidade Pobre menino andava vendendo flores Quando encontrava um casal de namorados Oferecia com carinho e muito amor Rosa vermelha, rosa amarela Compra seu moço e dá de presente a ela Um certo dia parei pra comprar uma flor Pobre menino me contou do seu passado Eu vendo flores pra família que me cria Meu pai e mãe me deixaram abandonado Rosa vermelha, rosa amarela Compra seu moço e dá de presente a ela Chorei também ao ver aquela criança Que soluçando ela me dizia assim Eu sinto falta dos carinhos de mamãe Foi o divórcio que afastou mamãe de mim Rosa vermelha, rosa amarela Contra seu moço e dá de presente a ela Tchau, tchau Tchau